Deus conosco dia a dia, o mais completo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Um bom dia todo especial para você Que nesta manhã de quarta-feira está aqui na casa da mãe Sejam todos bem-vindos para este encontro de irmãos E também nós desejamos um bom dia Para todas as pessoas que estão rezando conosco lá em suas casas Através do portal A12.com Aparecida ao Vivo Mais uma vez pedimos licença para entrar na sua casa Para que possamos rezar juntos Celebrar juntos este amor de Deus tão presente Aqui no Santuário e também aí na sua casa E nós vamos celebrar esta Eucaristia nas seguintes intenções Aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Antônio Carlos Barreiro Do Padre Eriveldo Jader Pereira e do Padre Rodrigo Costa Silva Também aniversário natalício do Padre Francisco Rosa Oliveira Do Frater Caio Oliveira Bueno Também aniversário natalício de Inês Pastro Elza Pastro Alves e Valdir Fúrio da Silva Acolhemos com muita alegria as homarias de Congonhal Lá de Minas Gerais Também aqui do Estado de São Paulo A homaria de Guarulhos, Suzano e Pedreira Estamos pedindo pela saúde de Daniela Santos Bonito Sampaio E Ricardo Afonso Bonito E também pelo descanso eterno De Célia Maria Santos Bonito E Rita de Cássia Bonito Então você também aproveita para fazer a sua intenção Você que está aqui no Santuário Ou você que está aí na sua casa Tudo que leva você a estar aqui rezando Toda a motivação que você traz dentro do seu coração Nós estamos celebrando nesta quarta-feira Mais uma vez a presença do amor de Deus Que veio ao nosso encontro Alguém perguntou a Jesus É verdade que são poucos que se salvam? Jesus disse que é preciso fazer todo o esforço possível Para passar pela porta estreita É fácil dizer que os outros devem mudar O difícil é lidar com a gente Mudar a nós mesmos Se nossas atitudes não nos aproximam do máximo do Evangelho É sinal de que precisamos caminhar muito ainda É a proposta de Deus para nós hoje De pé, nós vamos cantar com muita alegria O nosso cântico do entrada Nos preparando bem para a nossa Eucaristia Canto número 4 do Folheto Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Somos povo escolhido E na fronte assinalados Com o nome do Senhor Com o nome do Senhor Que caminha ao nosso lado Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Somos povo em missão Somos povo em missão Já é tempo de partir É o Senhor que nos envia Em seu nome a servir Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Participar Somos povo esperança Vamos juntos planejar Vamos juntos planejar Ser igreja a serviço E a fé E a fé testemunhar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos Participar Nós acolhemos os ministros do altar Ministros da palavra Ministros da Eucaristia E a Elaine que nos ajuda A rezar duas vezes através do nosso canto Também queremos acolher um sacerdote Que está aqui presente Peruano Mas ele vai falar pelo menos o nome Padre, buenos dias Tengo o honor A alegria De concelebrar ao Padre Ao lado de Nuestra Santísima Madre Eu não sei falar português Vengo desde Cusco, Perú, Machu Picchu Asi que desde allá Saludos cordiales Por parte de Monseñor Monseñor Richard Daniel Que é o Arzobispo de Cusco, Perú Muchas gracias por permitirme Celebrar esta Santa Misa Então vamos nos saudar a todos Uma grande salva de palmas Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Amém Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Palavra de Deus Mostra para nós Entrar Pela porta estreita Pelas vezes Pelas vezes Que nos afastamos de Deus Porque procuramos a porta larga Pelas vezes que procuramos o comodismo Porque procuramos a porta larga Pelas vezes que nós deixamos de participar Da nossa igreja Da nossa comunidade Porque fomos aproveitar tudo aquilo que a porta larga nos oferece Na certeza de que Deus é misericórdia E que Deus nos perdoa Cantemos 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 Ó Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Senhor, que sois a vida que renova o mundo Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Deus A maneira muito especial a cada um de nós Olhe É Deus falando para você que está aqui E também para você que está aí na sua casa Para um pouquinho Vamos ouvir a palavra de Deus Vamos buscar toda a beleza que esta palavra traz Paz para o nosso crescimento Com alegria Vamos ouvir e acolher a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Filhos Obedecei aos vossos pais no Senhor Pois isto que é justo Honra teu pai e tua mãe É o primeiro mandamento Que vem acompanhado de uma promessa Afim de que tenhas felicidade E longa vida sobre a terra Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós Mas para educá-los Recorrei à disciplina E aos conselhos que vêm do Senhor Escravos Obedecei aos vossos senhores deste mundo Com respeito e tremor De coração sincero Como a Cristo Não para servir aos olhos Como quem busca agradar aos homens Mas como escravos de Cristo Que se apresentam em fazer a vontade de Deus Servi de boa vontade Como se estivesseis servindo ao Senhor E não aos homens Vós o sabeis O bem que cada um tiver feito Seja ele escravo ou livre Ele tornará a recebê-lo do Senhor E vós, senhores Fazei o mesmo para com os escravos Deixai de lado a ameaça Vós sabeis Que o Senhor deles é vosso Está nos céus E diante dele Não há acepção de pessoas Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas Que vossas Que vossas obras O Senhor vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder O Senhor cumpre sempre suas promessas Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou O Senhor cumpre sempre suas promessas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pelo Evangelho o Pai nos chamou Afim de alcançarmos a glória De nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus Atravessava cidades e povoados Ensinando E prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou Senhor É verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu Jesus respondeu Fazer todo o esforço possível Para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo Que muitos tentarão entrar e não conseguirão Uma vez que o dono da casa Se levanta, se levanta e fecha a porta Vós do lado de fora Começais a bater Dizendo Senhor Abre-nos a porta Ele responderá Ele responderá Não sei de onde sois Então começareis a dizer Nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinaste em nossas praças Ele porém Ele porém responderá Não sei de onde sois Afastai-vos de mim Todos vós que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes E quando vir Diz Abraão, Isaac, Jacó Junto com todos os profetas no reino de Deus E vós, porém Sendo lançados fora Virão homens e mulheres Do oriente e do ocidente Do norte e do sul E tomarão lugar A mesa do reino de Deus E assim há Últimos que serão primeiros E primeiros Que serão os últimos Esta é a palavra Da nossa salvação Glória a vós, Senhor Recebendo a palavra de Deus Com uma salva de palmas Palavra Que liberta e traz vida nova Para nós Sentados Mais uma vez acolhemos A você com muita alegria Aqui no Santuário da Mãe Aparecida Que bom Que você está aqui E também acolhemos você Que está aí na sua casa Que está rezando conosco Você que parou um pouquinho Para estar com Deus Para estar unido Aos irmãos Aqui na Basílica Nacional Da Mãe Aparecida Colhemos com muita alegria Colhemos com muita alegria O padre Otávio Peruano Que está aqui visitando o santuário E que veio rezar conosco E assim nós formamos A grande família do povo de Deus Formamos A grande família dos devotos Da Mãe Aparecida E nesse primeiro momento Na nossa Eucaristia Em que nós chamamos A mesa da palavra E na mesa da palavra Deus vem para falar Falar comigo Falar com você E Deus vem falar com cada um de nós Na primeira leitura Na carta de Paulo aos Efésios Paulo começa a alertar A comunidade Para aquilo Que é fundamental Para a nossa vida cristã E que deve se tornar Um modelo Um exemplo Para todos Ele começa falando Da família E Paulo começa Dizendo assim Para os filhos Filhos Respeitai os vossos pais Respeitai os vossos pais E fala assim Para os pais Não atormentar os filhos Então Paulo quer dizer Que a relação Dentro da família Tem que ser uma relação De amor De muito acolhimento Tanto dos pais Quanto para os filhos E a própria Sagrada Escritura Ela fala para nós Não há prêmio maior Não há alegria maior Dos filhos Dos filhos Que cuidam dos pais Principalmente na velhice Cuidam dos pais Principalmente na velhice E esta sociedade Tão moderna Que nós vemos hoje É muito mais fácil Colocar o pai A mãe no asilo Numa casa Para idosos Do que deixar dentro De casa E a maioria Acabam dizendo Velho Velho Só atrapalha Mas se este velho E se esta velha Que só atrapalha você Não colocasse toda a vida deles Principalmente a mãe Em risco Para que você pudesse Ter a vida E agora E agora Como seria A sua vida agora E Paulo então Ele insiste nisso Que a base O fundamento Da vida cristã Está no amor De família Porque se não existe Amor de família E se não existe Família Também não existe Cristão Não Não existe Cristão Conversando com um padre Que esteve aqui um dia No santuário Quando ele olhou aqui O santuário Ele viu o santuário Cheio, lotado No final Ele falou assim Para mim Padre Eu tenho uma tristeza Tão grande Que na minha igreja Não tem mais Pessoas Só tem pessoas Idosas Na minha igreja Não tem jovem Na minha igreja Não tem criança E ele disse Que com uma santa inveja Eu tive de vocês Que tem esta casa Tão grande E sempre lotada Aí conversando Nós chegamos A essa conclusão Da carta de Paulo Aos Efésios Que a vida cristã Que o berço Berço católico Ele nasce em casa Com quem que você Aprendeu a rezar? Eu aprendi a rezar Com meu pai Com minha mãe Em meu lugar Eu aprendi a rezar Com eles E os jovens De hoje Aprender a rezar Com quem? Aprender a rezar É na rua, né? É na rua Que eles aprendem Porque não tem oração Não tem amor Não tem presença De Deus Dentro de casa Não tem E para que então Que nós estamos Criando jovens? Para o amanhã Mas que amanhã Que será isso? Um amanhã Ausente de Deus Um amanhã Ausente de respeito De dignidade Para com os idosos Mais velhos Somente os nossos pais Que amor Que amor Que amor Que vida Nós vamos apresentar E ainda Paulo continua Esse amor Esse respeito Podemos dizer Que essa dignidade Familiar Ela tem que expressar Aonde? Também na sociedade E naquele tempo Que existiam escravos E servidores Paulo fala Para os senhores Para os servidores E para os escravos Olhe bem Paulo fala assim O mesmo Deus Seu É o dele O mesmo Deus Seu É o dele Então ainda O respeito Pela pessoa Do outro E Paulo está dizendo Que aquilo que nós Temos que fazer Seja servo Seja o senhor Cada um deve procurar Fazer do melhor Modo possível Você não está servindo O outro Paulo fala Você não está servindo O outro não Você está servindo É Deus É Deus Que você está servindo E aí então Vem de encontro A nossa realidade De hoje Daquilo que nós Fazemos dentro Fora de casa Ou na comunidade Para quem nós fazemos É para Deus Ou é para o outro Para quem Que nós fazemos É para Deus Ou é para o outro É assim que nos ensina São Paulo E depois No Santo Evangelho De Lucas Interessante Jesus está a caminho Para realizar Completar A salvação Do mundo E aí então Perguntam para Jesus Mestre São poucos Que se salvem Aí Jesus Deu esse exemplo Existe a porta Larga E a porta estreita É você que escolhe É você que escolhe Mas Jesus Explica O que é A porta estreita A porta estreita É a prática Da justiça Entrar pela porta Estreita Quem entra Quem é praticante Da justiça Mas aí nós vamos perceber Que não é A justiça dos homens Não É a justiça de Deus E a justiça de Deus Que ela vem marcada Pela doação Pela entrega E também Ela vem marcada Pela misericórdia Essa é a justiça de Deus E se nós Estamos praticando A justiça de Deus Podemos ter a certeza Absoluta Que estamos Travessando a porta estreita E caindo No reino eterno Do Pai E se não somos Praticantes Da injustiça Uma coisa é certa Cada vez mais Nós estamos afastando De Deus E das coisas de Deus Vivemos no mundo Hoje Terrivelmente Marcado A palavra certa É essa Pelo exercício Da injustiça O pessoal Não é capaz De ver o outro Não é capaz De servir o outro Como diz São Paulo O que faz Faz para Deus E o que faz Para si mesmo Acaba praticando Que é injustiça O que é o seu bem Esquece o outro E essa é a prática Do mundo de hoje E também É a prática Exercida Muitas vezes Por nós Que nós também Somos levados Pelo nosso Modo de viver De construir a vida No nosso Brasil Também Quanta injustiça Quantos pobres Quantos abandonados Quantos marginalizados Quantos que não tem vez E não tem voz Porque A causa maior Recai sobre ele As injustiças De uma sociedade As injustiças De uma sociedade Então hoje Meus irmãos E minhas irmãs É o momento Que deve nos levar A um questionamento Cada um Perguntar para si Para si Eu 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 sou o praticante Da justiça Eu estou entrando Pela porta da justiça Isso é Pela porta estreita Ou estou desenfreado Aí nas coisas Do mundo Que eu não consigo Enxergar Que eu não consigo Perceber E que eu não consigo Ver A importância Da prática Da justiça Porque é só ela Que nos leva A eternidade Do reino de Deus Então a palavra De Deus Proclamada hoje Palavra muito forte Ela vem mexer Com aquilo que é essencial Que é a família Que é a família Que é essa relação Profunda Entre os pais E os filhos Que é este amor Justiceiro Podemos assim dizer De Deus No respeito Aos mais velhos Mais idosos Que nunca Que nunca sejam jogados Mas que sempre Sejam amados Assim fala Paulo Aos Efésios E nós reunidos Aqui no santuário Na casa Da mãe de Deus Eu acho Que cada um Tem uma motivação Especial Ninguém veio aqui Para ver Olhar para o céu Não Você veio aqui Para olhar para ela Nossa senhora Mãe da justiça Foi para ela E mais uma vez A palavra de Deus Veio ao seu encontro Você é a pessoa Da justiça De Deus Ou você é a pessoa Das injustiças Humanas A mãe da justiça Está aqui Vamos pedir A nossa senhora Que ajude Que abençoe Principalmente Que ilumine A cada um de nós Ilumine É você Que está aqui Para que você Seja realmente Devoto E o devoto De nossa senhora Ou a devota São aqueles Que vivem Na justiça Do pai Do filho Do Espírito Santo E da mãe Aparecida São eles E vamos Vamos também Pedir A nossa senhora Por você Que está aí Na sua casa Rezando Conosco Por você Que parou Tudo Para ouvir A palavra Deus Deus também Está falando Com você Deus também Está convidando Você para entrar Pela porta Justa Isto é Da justiça Porta estreita Por essa porta Que vai exigir De você Doação Respeito E muito amor Ao seu próximo Ao seu irmão Que a mãe Aparecida Nos ajude E abençoe Amém Amém Todos de pé Agora Nós vamos Dar uma resposta A palavra De Deus Fazendo as nossas Preces E fazendo Os nossos Pedidos Sempre Nesta certeza De que Deus Deus Como pai Acolhe Todas as nossas Necessidades Ao pai Que nos chama Para estar Junto dele Pois deseja Nossa felicidade Elevemos As nossas Preces Dizendo com fé Todos Senhor Escutai Nosso clamor Todos Senhor Escutai Nosso clamor Vós Que sois Nossa vida Conservai-nos Em vossa Misericórdia Senhor Vós Vós Que nos Destes Vosso Filho Para nossa Redenção Fazem-nos Alcançar Vossa Salvação Senhor Escutai Nosso Clamor Vós Que sois Bondade Infinita Dai-nos A graça De viver Esse Vosso Dom Senhor Escutai Nosso Clamor Vós Que sois Nosso Deus Ajudai-nos A vos Amar E vos Servir Com alegria Senhor Escutai Nosso Clamor Acolhei Senhor Deus Nossa Vida E Nossa Prece E Nós Vos Bendizemos E Vos Agradecemos Com Sinceridade Vós Que sois Deus Com o Pai Na Unidade Do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia Eucarística O que Temos Para Ofertar Bel Lugar Vamos Colocar Aqui No Altar De Deus A Nossa Vida Sim Coloque A Sua Vida Para Que Ela Caminhe Sempre Para A Porta Estreita Você Que Está Na Sua Casa Rezando Conosco Também Coloque A Sua Vida Aqui No Altar De Deus E Assim Nós Colocamos Também Todos Aqueles Pedidos Que Estão Ali Ao Lado Do Altar Todos os Pedidos E Você Que Está Aqui No Santuário Deseja Fazer A Sua Oferta Lembramos Que A Sua Oferta Em Primeiro Lugar Para Que Possamos Acolher Você Bem Aqui Na Casa Esta Casa É Sua Também Para Que Possamos Manter Todas As Obras Sociais Do Santuário Mais De 21 Obras Sociais Do Santuário Mantém E Pelos Nossos Meios De Comunicação Se Podemos Chegar Até A Sua Casa É Porque Você Está Caminhando Conosco E Você Que Está Em Casa Também Pode Fazer A Sua Oferta Através Do 0 300 210 12 10 Na Alegria De Ofertar Cantemos Em E Alegria 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 De Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto